Fala pessoal, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra trazer um conteúdo muito legal pra vocês. Um vídeo que eu vou indicar pra vocês aqui, que vocês vão sentar com a família, com a namorada, com a esposa, com os filhos, e vão poder assistir um quarteto de cordas tocando músicas conhecidas. Dá uma olhadinha aí no que tem nesse vídeo. Vou pôr um pedacinho pra você ver. E não é só isso não. Dá uma olhadinha nesse pedaço agora também. E tem muito mais. Vou dar só mais um pedacinho pra você ver. Presta atenção nessa daí agora. Bom, se você gosta desse tipo de música pop rock no quarteto de cordas, vai agora lá pra você assistir. Eu não sei até quando vai ficar disponível esse link, tá bom? Esse link tá lá no site da Prefeitura de Indaiatuba. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vai agora, assiste. Só que antes, calma aí. Presta atenção no que eu vou te falar. Vou pedir que você deixe o seu like e comente lá abaixo desse vídeo hashtag Dicas para Violinistas, hashtag Professor Ricardo Sander, alguma coisa desse tipo pra gente saber que vocês foram lá, passaram lá, assistiram e gostaram. Esse vai ser o aplauso que você vai poder dar pra mim. Se você gostou, né, quando a gente assiste um quarteto de cordas, alguém tocando, quando acaba, a gente não bate palma, então você não vai poder bater palma pra mim, né, porque tá gravado isso daí e eu tô aqui na minha casa. Então você deixa o seu like e vai lá nos comentários e escreve alguma coisa pra gente saber que você passou por lá. Tô contando com você e vou deixar mais um pedacinho de uma música aí pra você ver. Vai lá, eu não sei até quando vai ficar disponível esse link. Aqui embaixo na descrição tá o link. É só ir lá sentar, fazer uma pipoca lá e assistir esse concerto que ficou massa demais. Parabéns pra Prefeitura de Indaiatuba, Secretaria da Cultura e Associação da Orquestra de Indaiatuba. Conto com vocês nos comentários lá, hein. Até mais! Tchau. Tchau.